Salve, salve, nação azulina! Vamos lá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Quarta-feira, né, pessoal? 21 de junho de 2023, o Leão joga sábado contra o Figueirense, jogo importantíssimo. Vamos deixar várias informações atualizadas, logicamente, do nosso Clube do Remo, mas antes disso a gente já pede que vocês se inscrevam no canal. Como sempre a gente fala, sei que é chato pra caramba, mas por favor, se inscrevam no canal, pessoal. É muito importante pra gente continuar batendo as nossas metas junto ao YouTube. Deixem um like de vocês, também é muito importante. Quem pudesse estar se tornando um membro do canal, façam por nós, pelo Clube do Remo, pelo nosso canal, que é verdadeiro aqui do Leão. Nosso Instagram está aqui embaixo, arroba tnd__cr33. Hoje, vamos falar aí parte dos dois ingressos, ou seja, lá do ar, esgotado. Infelizmente, muitos ingressos na mão de cambistas, pessoal. É isso mesmo. Notícias que chegaram até a gente um pouco mais cedo. Remo vai anunciar, já vimos falar outras vezes, mas vai anunciar de forma oficial, a dispensa de dois jogadores comem e dormem e recebem do Baenão. Ainda tem muito mais, mas dois serão anunciados aí de forma oficial a qualquer momento. Contratações, até agora, nada, mas, como já falei nos outros vídeos, o Remo vai anunciar um zagueiro e um ponta, né? Aquele que joga pelos dois lados. Expectativa para o Clube do Remo e Figueirense de sábado, com o Mangueirão totalmente lotado, recorde de público da Série C. Já foi batido, né? Antes do jogo acontecer com os ingressos vendidos. Tenho certeza que isso vai duplicar até sábado. Mais de 35 mil pessoas no Mangueirão. Ontem, completou a nona rodada da Série C. Clube do Remo caiu duas posições, é o 13º colocado, porém, ainda está próximo ali, tanto da zona de rebaixamento, mas também está próximo do G8, tá? Fica aí com a vinheta do nosso patrocinador. Na volta, a gente vem com essas e outras informações do Clube do Remo. Você conhece o colchão da Rainha Elizabeth? Não? Então vem comigo que eu vou te mostrar. O colchão oficial das maiores redes de hotéis, da Casa Branca e até mesmo do Palácio da Rainha Elizabeth. As melhores tecnologias de conforto em um único produto. Colchão Brooken, que tem mola ensacada, malha fria, tecido de algodão e várias camadas de espuma. Esse e vários outros produtos de qualidade que trabalham diretamente na sua saúde, você encontra aqui, na Plumatex Belém. Bom, pessoal, vamos lá. Começar primeiro pela questão dos ingressos, né? Mais de 15 mil ingressos aí já foram vendidos, muito próximo de 20 mil ingressos até a gravação deste vídeo. Lembrando que esse vídeo aqui não é igual nossas lives, né? Que são ao vivo. Então é gravado e com certeza quando for ao ar, mais ingressos aí já estarão na mão aí dos torcedores. Infelizmente, o que chegou até nós, cambistas, né? Cadê a organização do Clube do Remo? Não é dois, três ingressos por CPF? Pelo que chegou até a gente, mais de 20 ingressos por CPF, né? A mesma pessoa levando 30, 40 ingressos, ou seja, é muita falta de organização e respeito ao torcedor comum do Clube do Remo, que este sim é aquele que ajuda o Clube do Remo, independente de qual maneira for. Então, muita gente procurando ingressos do lado do ar, denúncias feitas até a mim. Então, infelizmente, a atual situação é essa, né? Sobre a questão dos ingressos, a gente, logicamente, tinha que falar aqui até porque a gente é um canal popular, né? É um canal democrático e a gente recebeu essas denúncias e a gente tem que estar colocando a par para vocês. Então, que o Clube do Remo faça alguma coisa. A gente sabe que isso não é de hoje, né? Já vem de muito tempo, mas ninguém está aí para resolucionar o problema. O atacante Elton, né? Tão aguardado por alguns torcedores, porque tem um nome aí no mercado, apesar da idade, né? Rodou muito aí no futebol brasileiro, o Vasco da Gama e outros outros clubes. Elton já está escrito no boletim informativo diário da CBF, o BID, e estará disponível para jogar contra o Figueirense. Acredito que ele vai no bolo de reserva e deve entrar no decorrer da partida, né? E uma outra informação também, uma gafe que nós cometemos, né? A gente já pede aqui perdão. Sobre o Muriqui, a gente falou na live que o Muriqui tinha levado o terceiro cartão amarelo, mas a gente foi pesquisar ontem, né? Nossos amigos também aí no nosso grupo de WhatsApp de sócios. Não, Theo, o Remo, o João Gama, no caso, falou para mim. Não, Theo, o Muriqui só tem dois cartões, a gente vai entrar pendurado. Então, ainda bem, nosso melhor jogador tecnicamente não está suspenso, vai jogar o jogo de sábado contra o Figueirense. Então, o Marcelo, que poderia fazer sua estreia, vai ao banco de reserva, novo contratado do Remo, que veio aí do Volta Redonda, e o Muriqui é titular. Lá na frente, apenas o Fabinho não vai jogar, né? Foi expulso, já falei sobre o Fabinho. O Fabinho aí vai ficar esquecido com essas duas contratações do clube do Remo, tanto o Rafael Silva quanto o Elton. Rafael Silva deve começar como titular e o Elton no banco de reservas. Pode ser vice-versa, né? O Elton como titular, mas acredito que o Rafael Silva está melhor fisicamente, ter chegado antes aí. Ele pode já estrear com a camisa azulina, tá? Então, o Muriqui está liberado para jogar contra o time do Figueirense. Ainda bem, né, pessoal? Acho muito importante o Muriqui nesse time do Leão Azul paraense. O Remo ganhando a partida pode entrar no G8, né? Eu acho pouco provável, porque os outros times vão jogar e tem aquela questão de salto de gols, de número de vitórias e etc, etc. Mas o importante, nesse exato momento, nessa décima rodada, é o Remo ganhar, se afastar mais do G4, aliás, do Z4, né? E chegar mais próximo do G8, né? G4 é lá na Série B. Se Deus quiser, a gente vai estar no que vem. Então, G8, tá, pessoal? Então, o Remo tem que ganhar, né? Como o Catalá falou, sem olhar muito para a tabela, de pouco em pouco, que uma hora o Remo vai chegar lá e vai fazer por onde para ficar no G8 e chegar forte. Para chegar forte, o Catalá já pediu também contratações, tá? Falando em contratações, a gente fala também de dispensas. O Clube do Remo vai anunciar aí, de forma oficial, o lateral direito Rony, peixada da atual presidente, que estava aí só ganhando, dormindo, né? E comendo a custa do torcedor do Clube do Remo. Deve ser liberado para a turma luz brasileira para disputar a quarta divisão, até mesmo para o Maranhão, lá de São Luís. E o Laranjeira, né? A Laranjeira vai, é uma contratação que o Remo fez para vir para cá, para ser o reforço. E mais um refugio, assim como praticamente todos os jogadores que foram contratados na época do Marcelo Cava, né? É, que está aí porque o Leon não está batido, o Claudinei, o Bochecha, o próprio Laranjeira, né? São contratações que fizeram, mas daquele famoso caça-níquel e que o Clube do Remo, o torcedor no caso, fica vendo a viu, né? O cara vem para cá, não fazem nada, apenas ganham dinheiro. Quem faz isso aí deve estar no meio dessa trouxa também, infelizmente. E quem acaba pagando o pato, me atua que o Remo estava na lanterna por causa dessas situações. Laranjeira deverá ser devolvido ao Vasco da Gama, que veio por empréstimo de lá e não foi nem sequer aproveitado, assim como o Rogério. O pouco que foi, né? Não dá para falar nada, então para mim não foi nem aproveitado, né? Veio para cá passar mais um refogo. Então são duas peças que estarão aí de forma oficial sendo anunciado. O Rony deve ir para a Tuna ou para o Maranhão, testando a proposta dos dois clubes aí de Série D e o Laranjeira deverá ser devolvido ao Vasco da Gama lá, que está vivendo também uma situação péssima lá no Campeonato Brasileiro da Série A. Problema deles, a gente com o nosso aqui, né? E cada um tem que arcar com esses problemas, mas Catalar está diminuindo esses problemas e trazendo aí soluções para que o Clube do Remo possa se classificar para outra fase. No outro vídeo a gente vai falar sobre o novo patrocínio do Remo para com o CT, tá? É um vídeo mais longo, a gente vai se aprofundar um pouco mais. Uma mineradora aí, né? Fechou com o Clube do Remo para patrocinar lá no caso. A gente vai estudar direitinho no caso e a gente vai trazer no outro vídeo para vocês, para a gente estar por dentro do assunto, tá, pessoal? Nosso vídeo de hoje é esse, a gente já pede a inscrição, já pede o like de vocês, compartilha o vídeo para a gente chegar aí nos 15 mil inscritos o mais rápido possível. Tudo na zona deles, galera, até o Souza, um abraço, fui!